É de extrema relevância nós termos agora, vamos dizer, esse portal, mas sim um acompanhamento e um monitoramento, um esclarecimento em primeiro lugar, entender bem o que é esse Plano Nacional de Educação, mostrar para a população em geral como é que ele pode compreender do que se trata e como que ele pode acompanhar para que isso de fato seja realizado. Foi muito bem colocado pelo secretário Cláudio que é uma democratização da informação para que ela de fato possa ser executada como plano. A relevância da participação da Frente Parlamentar Mista na pessoa do deputado Alex Canziani é que também permite a democratização deste observatório dentro desta casa, que é a casa do povo aqui no Brasil, em Brasília especificamente, e a participação dele ativa que ele tem nesse desenvolvimento da melhoria da qualidade da educação, pressionando e incidindo para que isso de fato ocorra aqui dentro da Câmara e também no Congresso como um todo. É o que faz com que a gente possa, com um componente adicional dentro do poder político, quem toma decisão para que isso de fato ocorra na agilidade que é necessária hoje, depois de tanta demora.